Às vezes a gente está trabalhando no terminal Linux E a gente tem uma série de informações Alguns passos a passos que a gente foi fazendo E o terminal vai sujando Então existe comandos E alguns hackzinhos que eu vou ensinar A você também aqui fazer Para a gente fazer a limpeza da tela no terminal Ok? Então se você é iniciante Esse vídeo é para você também Se você já conhece o método Para fazer a limpeza do terminal Acompanhe aqui que tem algumas coisas novas Que você vai aprender Então olha só, eu vou abrir um terminal Terminalzinho aqui Para a gente começar a trabalhar aqui Ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte E olha só Supondo aqui, sei lá, eu estou trabalhando aqui Sei lá, dei um LS aqui Dei um PWD E está sujando a minha tela Tem muitas informações aqui Aqui no terminal Retornei lá para a raiz do meu home Do meu usuário e tal Então tem muitas informações E eu quero apagar Eu vejo muito usuário fazendo o que? Fechando o terminal Tá? Então eles fecham o terminal Para abrir um novo terminal aqui Para ter um terminal limpo de volta Para conseguir fazer alguma coisa aqui Mas não, a gente não precisa fazer isso A gente tem alguns comandos Como eu havia dito para vocês O primeiro comando aqui E amplamente utilizado no mundo Linux É o comando clear Clear O próprio nome já diz Clear de limpeza Então com esse comando aqui Comando clear A gente consegue Opa Deixa eu apagar aqui A gente consegue fazer a limpeza do terminal Então olha só Vou dar um clear aqui Enter Tá? Limpou o terminal Então eu não preciso fechar O meu terminal Abrir outro para fazer a limpeza E perceba que Eu não consigo rolar aqui para cima Na barra de rolagem do terminal E o que aconteceu? Ele vai sumir todas as informações Que eu tinha anteriormente Tá? Vai sumir Aqui que eu tinha temporário Claro Então ele vai sumir Então se eu precisar rever um comando Eu não vou conseguir Rever esse cara Tá? O segundo comando aqui Eu vou executar de volta Lá um PWD Um LS na raiz LS barra OSR Tá? Então eu estou terminando aqui E eu quero fazer a limpeza Um outro comando Que é uma tecla de atalho É o CTRL mais L O CTRL mais L Vai fazer essa limpeza também Tá? Então pressionando simultaneamente CTRL L Olha só Ele vai fazer a limpeza Então eu não preciso Gastar o meu tempo Com o comando Digital o comando clear O CTRL L Tá? Ele vai fazer CTRL mais L aqui Ele vai fazer A mesma coisa Que o comando clear Tá? Então vai fazer a mesma coisa Ele só é uma tecla de atalho Para o comando clear Então o CTRL L lá Ó Beleza Terminal aqui Tá, tá, tá O CTRL L Ele também fez a limpeza Do terminal Um outro comando aqui Tá? Então esses dois comandos Que eu passei São Os comandos Uma tecla de atalho Mais o comando clear São amplamente Utilizados No mundo Linux Tá? No mundo GNU Linux Então são amplamente utilizados Se você for trabalhar Quer trabalhar um dia Na parte Sei lá Administrativa de sistemas Esses dois comandos São os mais utilizados E agora Vem para a galera Que quer aprender um pouco mais A gente tem uns hackzinhos aqui Não bem hackzinhos Mais umas informações extras Mais umas informações extras Que eu quero passar para você também Então olha só Então olha só Eu tenho um comando aqui Chamado Teput Tá? Com o Teput Você pode fazer vários tipos de coisas Mover o cursor para um lado É... Colorir texto Fazer um monte de coisa Tá? E ele existe um comando também Que ele reseta aí É... O... Vai dar um clear No nosso terminal basicamente Tá? Usando aí Utilizando O banco de dados Terminfo Tá? Terminfo Então olha só Se eu pegar agora E executar Teput E passar Um argumento para ele Chamado reset Ele vai resetar aqui Olha só Enter Ó Ele vai apagar Tá? Então basicamente Ele faz a mesma coisa Com o comando clear Teput reset E ele vai resetar Então a gente poderia criar um alias aí Não sei para que Mas a gente poderia Criar um alias Tá? Que é um nick aí Basicamente para um comando Alias Eu vou botar lss Tá? Igual É... E vou botar Executar Teput reset Tá? Olha lá ó Lss Ele vai apagar Tá? Então ele vai fazer essa Vai apagar meu cara aqui Ok? Deixa eu fechar aqui para Não ter problema Vou botar para cá de volta E vamos aumentar aqui Então esse é um dos comandos Teput reset O segundo comando Que eu vou usar também A galera usa bastante Eu já vi muita gente utilizando É o comando reset O comando reset Ele vai fazer a limpeza do terminal Só que Ele vai Reiniciar Ele vai resetar O nosso terminal ali Que a gente está Executando no momento Ok? Então dá para ser utilizado também Como um substituto Do comando clear Então olha só Eu vou executar aqui O comando Comando Sei lá Ls Padrãozão Pwd Só para a gente testar aqui E eu vou executar agora O comando reset Tá? Então o reset Mais uma vez O reset Ele vai Resetar o terminal Tá? Olha ó Enter Vai demorar um pouquinho Porque ele está resetando Vocês viram Que deu ali o bloco De comandos Vou executar vários aqui Pwd Reset Olha lá Olha o que vai acontecer Tá vendo aqui? Ele ficou Deu uma carregada Esperou um pouquinho E aí funcionou Tá? É óbvio que A gente poderia Substituir o reset Pelo clear Tá? Fazer a substituição Só que o clear A gente consegue ver Que é bem mais rápido Ele tem a finalidade Para a finalidade De apagar Não resetar Mas apagar o terminal As informações Que a gente tem nele Reset Já vai resetar O terminal E por último Um hack Que ele Muita gente vai gostar Desse hack É usado com Comando nativo Que a gente tem Dos shells Do GNU Linux Presente Que é O printf A gente consegue Resetar o nosso terminal Também E é um pouco mais rápido Que o comando Clear Vamos dar uma olhada lá É um hackzinho Bem legal Olha só Então Vou dar uns pwd Aqui Tá? E vou executar O comando printf Printf Ele serve para Imprimir na tela Vstdout Standard output E ele serve também Bom Enfim Se a gente passar aqui Alguns caracteres Aqui Ele vai Apagar o nosso terminal Tá? Então olha só Printf Abrir aspas simples Ou duplas Tá? Vou abrir aspas simples E vou botar aqui Barra invertida 033 O que que é esse 033? Na tabela ASC aqui O 33 significa ESC Tá? Então ESC C Então Barra 033 C Então eu tô Dando aqui mais ou menos Um ESC C Quando a gente A gente tinha o VT100 Que é um terminal Muito antigo Tá? Então pra gente Dar um clear Lá no nosso terminal Limpar a tela No VT100 Que era um terminal burro A gente dava ESC C Tá? E aí ele apagava a tela Então esse caractere Que a gente tem Barra invertida O 33 no caso Na tabela ASC Tá? É A gente Ele significa o ESC E o C O C literal Tá? Então ESC C aqui no caso Então se a gente Executar esse comando aqui Olha só o que que vai acontecer Ele vai apagar a nossa tela também Tá? Ele vai ser Um comando clear Então se eu pegar agora Eu vou fazer aqui ó LS barra USR LS barra USR E vou dar mais uma vez Aqui um printf Tá? Escape 033C É E vou dar um time aqui Olha só Foi instantâneo Né? A gente tem lá o nosso comando clear Que eu vou executar agora de volta Ó E vou dar agora Um time Clear Olha só Perceba que foi tudo zero Aqui foi redondo Né? Justamente pro printf Ele tá É Ele tá embutido no shell E ser um pouco mais rápido E olha só Ó Foi um pouco mais lento Milissegundos aqui O comando clear Tá? Então a mesma quantidade De linhas basicamente Na tela Ele demorou quase Foi um pouquinho mais lento Mas o comando milissegundos É imperceptível pelo olho humano Né? Mas ele tem essa diferença também Então se você quer brincar aí ó Pode ser com printf também Então a gente pode dar um alias aqui ó Alias É... Sei lá Clearp Né? Igual Printf Ah... Opa Printf As duas duplas aqui Barra inventiva 033c Tá? Clearp Ó E ele vai limpar Tá? A diferença que vai ser um pouco mais rápido Fechou gente? Então eu tenho uma novidade pra você também Se você acessar lá os meus cursos O meu site slackjef.com.br E clicar aqui nessa div aqui ó Nessa área Ou em cursos aqui também ó Pacotão dos meus cursos Tem mais de 100 horas de curso pra vocês O tempo tá acabando aqui E você vai falar Porra Mais de 100 horas São vários cursos aqui que você tem Qual é o valor disso aí cara? 25 reais Tá em promoção Tem várias formas De pagamento aqui Que você pode fazer Tá? Então dê essa força Eu vou te ensinar a aprender Linux E outras coisinhas aqui Como por exemplo O mini curso de HTML5 CSS3 Eu vou te ensinar a fazer algumas coisas bem legais Tá? Acessa lá slackjef.com.br Pra adquirir esse pacote de curso De todos os meus cursos Linux Ok? Eu te espero por lá E até o próximo vídeo Até quarta-feira Fui!